Como que você pode estar resolvendo caso a sua tela fica aí piscando, certo? Se a sua tela fica aí piscando toda vez que chega a notificação Eu vou estar mostrando como vocês podem estar resolvendo esse problema O que pode estar ocorrendo é que o flash com notificação na tela esteja ativado Aí toda vez que chega uma notificação no seu aparelho, sua tela pisca, certo? Então para desabilitar essa função, primeiramente você vai vir aqui nas suas configurações Acessando as configurações, você vai descer, tá? E vai vir aqui na opção que fala sobre a acessibilidade Clicando em acessibilidade você vem em configurações avançadas Vem em notificações de flash, certo? E vai desabilitar essa função aqui, notificação de flash da tela Você vai desativar ela Clicando uma vez você desativar essa função e pronto pessoal É um processo bem simples, bem fácil, bem de boa que você pode estar fazendo no seu Galaxy A21s Então é basicamente isso pessoal, eu vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela força para a gente aqui do canal Até o próximo vídeo, valeu e tchau!